Se você já é ou pretende ser um consultor de treinamento, essa mensagem é para você. O mercado de consultores de treinamento está em aquecimento. Mais e mais empresas estão precisando de consultores de treinamento, estão fazendo treinamentos com pessoas de fora da organização. A questão é, tem muito consultor de treinamento no mercado, então a concorrência também é muito grande. O que acaba diferenciando um consultor de treinamento do outro? Se ele realmente oferece programas de treinamento de qualidade, que dão resultado. E se você já tentou desenvolver um programa de treinamento, você sabe que isso consome tempo. Você precisa pesquisar várias metodologias, várias teorias, vários conceitos, organizá-los de uma forma original, que seja realmente sua, para você poder não infringir nenhuma lei, você tem que ser original. Então você tem que estudar bastante, pegar essa metodologia, transformar em algo seu, organizar de uma forma didática, atraente, ir atrás de gráficas ou gráficas rápidas para poder imprimir esse material, manual do participante, manual do instrutor e outras coisas que você usa como acessórios, para poder fazer uma coisa realmente profissional. E quando você apresenta uma coisa realmente profissional para o seu cliente, isso pode fazer diferença entre você e um outro consultor que não está tão profissional assim ou que está experimentando conceitos ou conteúdos naquele cliente. Bom, se você já tentou desenvolver um conteúdo, sabe que dá trabalho e consome tempo. Tempo que você poderia estar investindo em outras coisas, que você poderia estar ganhando dinheiro já e realizando treinamento nos seus clientes. Então nós abrimos um novo programa que ajuda consultores de treinamento a acelerar a curva de retorno sobre investimento nesta carreira. Nós criamos o Profit. Profit em inglês significa lucro. E para nós significa também o quê? Profit, Programa de Formação de Instrutores de Treinamento. No que consiste o programa? Consiste em passar para você a nossa metodologia. Todo o know-how que nós desenvolvemos ao longo de mais de 16 anos de consultoria e treinamento, bem sucedido, a gente passa para você. Ou seja, você participa de um treinamento de formação, você aprende como usar a metodologia e o conteúdo dos nossos programas de treinamento e você sai imediatamente realizando treinamentos com altíssima qualidade, com ótimo conteúdo nos seus clientes e com material profissional. Vou te dar um exemplo. Esse programa aqui, Foco no Cliente, Esse é o Manual do Multiplicador, o Manual do Consultor de Treinamento. Aqui tem todas as dicas, como conduzir uma reunião de treinamento, como você lida com perguntas dos participantes, como que você estimula a participação dos participantes, como que você convida os participantes para o treinamento, como que você estabelece um clima favorável à aprendizagem. E logicamente que tem todos os slides, todos os textos e até sugestões de fala e de exercícios dinâmicas que você vai precisar usar no treinamento. E é um treinamento, senhores, que é de qualidade comprovada. Nossos treinamentos já foram feitos para mais de 75 mil pessoas. A avaliação sempre, de 0 a 10, a gente pede a avaliação dos clientes, sempre fica entre 9 e 10 a média de todas as turmas. Ou seja, é material testado e aprovado. E os clientes corporativos, as empresas, sempre que contratam um treinamento nosso, contratam o segundo, o terceiro, o quarto e geralmente tornam-se clientes de vários anos. Ou seja, você não vai precisar investir tempo para desenvolver um material e nem de testar esse material e nem vai ter a dúvida se funciona ou não. Você tem um material já desenvolvido, já testado e aprovado e com alta qualidade. Você vai receber, inclusive, os materiais dos participantes. Quais são os livros que os participantes recebem? Quais são os cartões lembretes? Quais são aqueles acessórios de bolso? Como que é o certificado, o modelo do certificado? Tudo pronto para você. E você não precisa nem ir até as gráficas. Você não precisa imprimir nada. Quando você quiser mais material, você liga e pede o material. Então o Profit é uma alternativa para você que quer logo obter lucros com a sua carreira de consultor de treinamento. E você quer fazer isso com metodologia testada e aprovada e economizar anos no processo de se tornar um consultor diferenciado.